E aí, como tá? Beleza? Tentando alavancar essa ferramenta de trabalho e passar informações através de vídeo eu acho que hoje é o que tá rolando não sei como é que você tá recebendo esse tipo de informação se você tá curtindo, se você não tá curtindo mas hoje é o canal, o canal é esse pra gente passar informações através de vídeo esse trabalho é o que vai ser feito também durante as etapas do Campeonato Brasileiro acho que é de informação de todos eu faço parte do Team Nordeste eu sou um dos membros aí da organização da equipe e vou acompanhar a equipe em todo o Campeonato Brasileiro e quero passar as informações pra vocês das etapas através do Youtube, através de vídeo, através de lives de stream, né? E outras coisas mais e também as coberturas de eventos que a gente fizer daqui pra frente sempre vamos utilizar, quando a gente tiver uma internet legal a gente vai utilizar o Youtube pra fazer as transmissões ao vivo entendeu? Então acho que o canal hoje é esse na minha opinião, pesquisei bastante sobre isso é uma forma de que tá atraindo mais o público que tá tendo mais visualização, que tá acontecendo mais certo? Outro assunto que eu queria conversar com você é que na terça-feira, próxima terça-feira hoje, eu tô fazendo esse vídeo, hoje é sábado então na próxima terça eu tô pegando a estrada aí com destino a Caruaru eu tô desde o mês de janeiro, janeiro, fevereiro e agora até o metro, metade do mês de março aqui na cidade de Biaçu, no Rio Grande do Norte mas na terça-feira eu tô indo pra Caruaru no próximo final de semana e hoje há oito dias eu faço aí a abertura da Copa Pernambuco de Motocross na sequência, daí eu faço uma visita a minha família e o Marcel e de lá eu vou até Delmiro Gouveia onde eu já fico em Delmiro quem não sabe, Delmiro Gouveia é a sede do Tino Nordeste eu fico em Delmiro Gouveia até o dia de viajar pra Alfenas, Minas Gerais nos dias 13 e 14 de abril a gente tem que estar por lá porque o único que acontece é a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross estamos aí chegando a 3 mil inscritos espero que nos próximos dias a gente bata essa meta e sempre buscando mais, né? quanto mais inscritos ter mais gente visualizando, né? tendo informações sobre o motociclismo que esse é o nosso principal foco desse trabalho mesmo intercalando com os vídeos sobre motocross eu vou tentar fazer vídeos sobre as minhas viagens sobre o meu estilo de vida que muita gente ainda conhece muita gente tem curiosidade como é viver numa casa de rodeira como eu chamo, viver num motorhome eu já vivo assim há mais de 10 anos então também vou passar alguns detalhes sobre como é viver assim então a gente vai um pouquinho de vlog um pouco de informação cobertura dos eventos stream ao vivo e por aí vai então se tá curtindo não deixa de se inscrever aí no canal beleza? e pedir pro seu amigo passar pra um amigo um aficionado como eu sobre... pelo motocross passar pra ele também ah, vamos curtir o canal da S2 Sport ter muita informação e tal passar as informações e vamos tentar aumentar esse leque de inscritos tranquilo? tamo junto e misturado lembrando logo mais tema Supercross e a gente vai acompanhar tudo nos grupos de WhatsApp da S2 Sport outro recadinho é quem ainda não faz parte dos grupos e tem desejo de participar pelo grupo do WhatsApp aí tem informações pelo WhatsApp é só entrar no site s2sport.com.br primeira matéria que vai aparecer lá no site embaixo primeira matéria grupo de WhatsApp passa e entra lá vê todo o regulamento do grupo as regras do grupo e abaixo você tem um link de acesso clicou automaticamente já vai estar no grupo tamo junto um abraço tchau tchau